Olá pessoal, hoje eu vou falar pra vocês aqui como que eu ganhei esses R$ 1.075,00 aqui, tá vendo? Vou mostrar também como que foi o trade, tá bom? Rapidinho pra não perder o tempo de vocês. E falar que também se desse stop pra nós, o tamanho do stop que seria e o quão rápido a gente recupera esse stop, né? Então vamos lá. Existe um dos operacionais dentro do nosso treinamento, quando você compra ou indicador, você recebe um treinamento ali com todas as aulas, que ele procede da seguinte maneira. A gente pega o trade no pullback, né? No pullback, que é o pullback. Esse ponto aqui de reversão, tá vendo? Esses pontos aqui caracterizam-se, pessoal, lugar de acúmulo de lote. Pode olhar aqui que você vai ver, tá vendo? Olha como o preço para no nosso indicador, tá vendo? Bom, isso aqui não é traçado depois, não é antes. Pode ver que o preço está aqui, já tem aqui calculado essas bolinhas que a gente chama. Aqui, no nosso indicador, existe um cálculo que calcula uma média ponderada com acúmulo de lote. Por exemplo, tem X lote acima do normal, alguma coisa do tipo assim, tá? Não vou entrar em detalhes como o cálculo funciona. Mas, resumidamente, isso. Pra vocês entenderem melhor, aqui existem bastante lote posicionado, tá? Então a gente vem com o preço, por exemplo, aqui. O mercado, na hora que ele abriu aqui, nessa região, ele entrou compra. Essas bolinhas, elas vão subindo aqui, tá vendo? Elas ficam abaixo do preço, onde está a quantidade de lote. Ou seja, onde o pessoal vem ganhar liquidez e subir. E a gente fica posicionando as nossas ordens nessa reunião. Vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo. Quando a gente achar que não deve entrar, a gente tira a ordem. Mas se você achar que não, vou entrar, vou respeitar o indicador, porque eu passo pra pessoa uma validação, entendeu? Eu mostro pra ela que realmente vale com base em um backtest. Eu desenvolvi um software só pra validar o operacional. Então, nos últimos dois anos, a gente fez mais de, se eu não me engano, se eu não me engano, foi... Eu até fiz um vídeo sobre isso aí. Foi 20 vezes o capital investido. Era mil reais, fizemos 20 mil. Um negócio assim, tá? Mas não foge muito disso, não. Um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos. Onde eu mostrei que essas posições e esse tipo de trade valem muito a pena. Por quê? Porque é um scalper que a gente faz nessas regiões que garante pra nós um lucro muito legal. E quando a gente leva o stop, por exemplo, a gente posiciona uma venda aqui, o stopzinho tá aqui. Então, não é caro o stop. Entendeu? Raramente você vai levar um stop caro aqui nesse trade. Por quê? Porque na inversão de coloração a gente avasa. Já estamos errados, entendeu? O indicador já tá avisando. Você tá errado. Vai continuar? Você tá errado aí. Beleza? Então, aqui ó. Já mostrou pra nós, ó. Tá vendo? Só eu dei o pause aqui e vocês viram que aqui já deu mais um trade. Então, essas regiões, essas regiões de scalper. Eu peguei esse trade aqui. Tá bom? Eu peguei esse trade aqui. Entendeu? E eu peguei essa volta do preço aqui também. Tá vendo? Foram os três trades aqui, ó. Já me deu 1.075. Eu já parei de operar. Tá bom? Eu faço em média dois, três trades no dia. E já paro de operar. Então, por exemplo, uma conta de mil reais. Você buscando ali fazer 150 pontos, 200 pontos, 300 pontos. Nosso operacional. Você vai fazer. Entendeu? Claro que tem toda uma análise por trás. Tem todo um estudo. Tem todo um treinamento te explicando isso aqui. Eu não te vendo um indicador. Eu te vendo um indicador, mais um treinamento, mais um grupo de alunos. Entendeu? E realmente a gente vai sempre validando operacionais novo. Tem operacionais pra quem gosta de operar com médio. Eu não tenho nada contra médio, tá pessoal? Já adianto vocês. Eu tenho operacionais com médio que eu ganho dinheiro já há 4, 5 anos. Tá bom? Validado também. Porém, um médio com stop. Entendeu? A gente faz uma posiçãozinha ali. Se o mercado reverter, a gente sai fora. A gente não fica nele. Tá legal? Então, são coisas que é totalmente validada. Né? É o que eu gosto de falar pras pessoas. Eu gosto de processo de validação. Porque o processo de validação, ele me mostra o que é a realidade. Eu até fiz um vídeo lá no meu Instagram. Vou até abrir vocês. Onde eu mostro isso daqui. Esse vídeo aqui, ó. Você pode correr lá e assistir. Eu mostro um processo de validação. Quer ver? Esse vídeo aqui, ó. Pode assistir ele. É um processo de validação onde eu explico a curva de capital do nosso operacional. Tá vendo? Então, isso me dá certeza de operar. Isso me dá segurança. Entendeu? É pra isso que eu desenvolvo essas ferramentas minhas. Beleza? Você pode ir lá, dar um pulinho. Assiste lá que você vai gostar também. Tá bom? Então, esse foi o resultado nosso de hoje. Caso você queira conhecer o nosso indicador, aqui abaixo a gente vai ter o nosso link. Entendeu? Você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp de suporte. E lá a gente vai poder te ajudar melhor. Beleza? Então, é isso aí. Tenha uma boa semana. Hoje, segunda-feira. Primeiro dia de trade aí da nossa semana. Tá bom? Desejo a você sucesso e bons trades. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal aí. Tá bom? Ative as notificações para receber os nossos conteúdos. E deixa o seu like aí, tá bom? E qualquer dúvida, estamos à disposição. Tchau, tchau.